Concluído, é isso aí, o pessoal tá ali em cima Que da hora, cara, eu abri ali uma live aqui, mas não é o ambiente certo, nem a hora certa de fazer isso Mas aqui estamos com os professores queridos, que felicidade, velho Putz grilo, eu tô até chorando de alegria, todos eu aprecio